Sem notícias do Batman, nem no funeral do comissário Ludd. Os policiais querem saber se o Coringa vai concretizar a transição de Dynes e matar o prefeito. Eu verifiquei todos os dados. Há quatro possibilidades. Cruzando todos os endereços. Procure Parkside de frente para o desfile. Achei um. Melville White 1502, apartamentos Randolph. Lesão corporal qualificada, preso no Arkham duas vezes. Muitos atiradores no terraço? Muitos, mas nunca vi tantas janelas assim. O comissário Lieb dedicou a vida ao cumprimento da lei e a proteção da comunidade. Lembro que assim que assumi o cargo, perguntei a ele se queria continuar comissário e... Ele disse que queria, desde que os assuntos políticos não interferissem. Deixou claro que não é um homem de meias palavras e jamais seria. Várias medidas decretadas pelo comissário foram impopulares. Medidas que inundaram o meu gabinete de ligações e cartas, criticando a força policial. Quem é? O que houve? Levaram as armas. E hoje, os uniformes. A política não protege as famílias. As escolas e nem a nós. As ações protegem. E ao reconhecermos o sacrifício deste homem... Devemos lembrar que os justiceiros nos tiram a segurança. Atenção! Preparar! Guarda! De honra! Atenção! Apresentar! Armas! Preparar! Apontar! Preparar! Apontar! Preparar! Apontar! Perfeito, tirem ele daqui! Te vejo depois! Por que você vai voltar? Me conta o que você sabe sobre os goringas. Não vai.